E aí, galera? Beleza? Sou o Gabriel. E aí, vamos nos ganchamos de Super Mario 64. Esse mesmo, eu tô jogando uma coisa. Eu tô aqui de novo. É, é. Não, não, não. Mais de novo. Mais já. Já. Mais de novo aqui. O que ele faz que ele vai virar... vai virar... vai vir... sei lá. Vamos ver, galera. Vamos ver. Ó, ó, ó. Agora vamos ver, galera. Vamos ver. Agora, hein. Vamos ver. Vai virar mal, hein. Quer ver? Vai virar mal, vai. Vamos lá, galera. Vamos ver. Vai virar mal, vai lá. Será? Não. É o... é o cara do Sonic ali. Nossa, cara do Sonic. Que isso, ó. Deixa eu ver. Nossa, eu não tô mandando o Sonic. Deixa eu pegar a câmera aí. Tá aqui quem sabe é só o Sonic. Deixa eu ver. Que eu não sabe é de... que eu sabe que eu te guia. Você viu? Assim, ó. Não, não. Ah, é assim, ó. Ah, meu Deus. Pera aí de novo. Acho que... Vamos lá, colega. Nossa, que isso. Ó. Ali só. Pera aí. O que que eu fiz? 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 O que que é isso aqui? O que eu fiz? 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 O É, é... I״U I״U Apapota Uua, moossa É o cara que ele faz com o Sonic Ta mas, a sapo e toma a coisa E bigooo, moossa Que isso Vamos lá, masaco, menos! Vai, 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 vai! Ó, tem um sonho encabejado! Ó, ó, ó! Ó! É, ele... Sei lá! Vamos! Peraí, peraí! Sai! Boa! Você viu! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Boa! Você viu! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Pera! Tá mais rápido! Devagar! De novo! Desculpa! Peraí! Olha o que eu faz no sonho que ele... Não, não! Olha o que eu faz! Out! Coi, 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 coi! Não! Deixa eu ver a coisa! Coi, 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 coi! Coi, coi, coi! Quase, coi, coi! Púrbura! Vamos! Vamos! Deixa eu ver esse aqui! Quase que eu vi! Pode chegar lá! Vai, vai! Sobe, sobe, sobe! Aê! Aê! Morre! Tá caçado! Não sona que ele faz! Tá caçado! Não! Entendeu que ele faz! Pega isso! Não! Coi, 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 coi! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Meu Deus! Que é isso? Bom... Eu morri, galera! Eu morri! Mano! Não sona que ele faz! Peraí, peraí! Sola que ele faz! Vai! Sei lá! Vai lá! Vamos passar corando! Vai! Corre aí! Vai, vai! Ah! 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 Meu Deus! Para! Tá! Ele tá... Dá mais rápido! Ele tá mais rápido! Ah! Nossa! Quase! Sei lá! Vai! Não! Não! Oxê! Peraí! 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 Calma, Sonic! Você não sabe! Não sabe! Não! Não! Devagar! Devagar! Oh! Oh! Sobe! Isso! 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 Passou! 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 E essa aqui? Calma! 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 Nada aqui! Nada! E outro! Aê! 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 De outro com a merda! Aê! Aê! Para! Peraí! Tô morrendo! Peraí! 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 Comelo! 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 Pronto! Comelo! E ela... Vamos subir de novo! Peraí! Tô caindo 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 caindo! Quer dizer... Corre uma... Coisa! Não é só... Morrer! Peraí! 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 Você já sabe subir é? É... Dá não! Vai de me furar assim, ó! Por que de me furar? É... Já! Vou cair e eu vou... Ah! Ah! Pronto! É! Eu falei, galera! Eu falei! Eu falei, tô... Tô... Quase que eu não caí! Nossa! Olha o tamanho desse! Vai! Vamos dar o segundo! Vai! Nossa! Quase que eu não caí de novo! Pera! Peraí! e qual é a lei só de novo só de novo a copa com a copa com a copa com a aéreo a bateria no último sonho que ele para isso é que o sonho que tem que fazer a galera vai 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 entrar de novo ae Aê, aê, aê. Pega aqui, ó. Mas não pode cair aqui, ó. A galera vai adorar isso mesmo. Que? Bruna! Só pra lá, não? Pronto. E agora? E agora? O que que eu faço com uma Thaís aí? Cala aqui. Ah, uma coisa que eu não pegar, não? É... E aí? Vou pegar? Eu vou. Não vou jogar, não. Então, vamos aqui. Joga, joga! Bum! Aí, nossa, eu joguei uma coisa. Quanto que eu paro, ela girar. Para de lá, hein? Põe, vai não vir, vai não vir. Para, tá, 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 tá. Não, não para, tá. Isso, isso, isso. Joga de novo, joga de novo. Bum, bum, é isso, isso. E aí? Calma. Vai, vai, vai. Não riu, não riu. Pega pra cá. Joga, joga, joga! Aê, vai, vai! Nossa, não faz nada. Faz nada, cara, não faz nada. Vai, vai! Bum! Aê! Vamos ver, cara, vamos ver. Agora... Eu chumei. Peguei. Agora! Oh, oh, oh! O que ele falou? Yes! Mano, o que ele falou, Inés? O que ele falou, Inés? O que ele tá fazendo é uma coisa? Acho que não. Vai, vamos lá. Vamos lá, vem. Abra a porta aqui. Não, acho que eu não abri essa porta aqui. Não, acho que não. É, abri essa porta, é, é, pera aí. Vamos lá entrar. É isso aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos ver, vamos ver. Agora vai ter isso aí. Como eu quase morri, eu tô... Tô... Não, não, quase não morri não. Vamos lá. Vai entrar, eu aí. Um, dois, três, pulou! Pula! Aê, ó. Nossa, ele tá Sonic dentro da... Não, Sonic, não. Sonic... Sonic Mario de... Quer saber? Vou subir a ave. Subir a ave e pular aqui, ó. Isso, é isso. Subir aqui. E agora? Eu vou subir ou não? É, eu vou subir ou não? É, eu vou subir ou não. Eu vou... Eu vou... Ele vai me mandando. Ó, 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 ó. Aaaaah! O que eu falei? É... É... Mais de vez aqui? É... Eu não. Eu não. Vai, 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 vai. Pera aí, que eu tô com Sonic carro. Você quase quer cair no mar. Eu não sei lá. Vou lá aqui, ó. Aí ele fica cá. Eu não, não... Oh, she. É l... Olha! Quase não cai. Espera. Quase, corre, corre, corre. Espera, não escorrendo. É isso. Sobe, sobe, sobe. Ai, agora ela subi? Vai, vai. É, vai. Pronto. Sobe, sobe, sobe. eu falei galera, eu falei olha só, olha só olha só, vai correr correr, 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 correr ah, quase, quase que caí devagar devagar, não vai correr olha eu tô caindo vai de novo, vai a perna aí ah, pera aí Ela parece que ela não toca. Calma. É isso. 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 Agora. Agora. Aê. E agora? Vou passar? Vou ou não o quê? Vou passar ou não? É, não vou passar não. Eu tenho que devagar. 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 Ah, não. Quer saber? Sobe. Pronto. Eu falei aquela aí. Falei. É? É? O que eu falei? É? O que eu falei? Não, devola o que eu falei. O que eu falei? Vai, vamos lá. Sobe, sobe aí, Deus. Ó, ó, ó. A bola. Ah! Nossa. Fazendo horrível. Vai, vai. Ó, Sonic. Sonic não. Sonic. Devagar. Vai. Vai lá. É, deixa eu lá. Ah! Se liga aí. Nossa. Quase. Bata, bata, bata. Bum. É, agora foi, foi. Cadê o Sonic? Ah, não. Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? Meu Deus. Ah, já vamos lá. Agora foi. Aê! Que? Meu morreu. Aê! De novo. Tum! Ah, não caiu. Ah, não. Ó, quase que eu não caio. Quase que eu não caio. Isso, isso, isso. Faz de novo. Joga de novo. Pronto. Tum! Aeeeee Aeeeee Agora não faz Sonic Sonic não, Sonic, Mario stain Mas como faz Calmaem mano Sonic jumped Sonic too O que é o Sonic que tá comendo? Mano, o que é o Sonic que tá comendo? Oh, oh, se liga! Sabia? Sabia? Mano, que jogo é esse, querido? Que jogo é esse? Explica, não é jogo não Tá, vou ir... É isso aqui, vamos lá, gostar desse? Não, se você gostar... Você... Vamos lá, galera! Agora eu vou lá aqui e isso aqui E agora? E é... Eu gosto disso! Vamos ver, galera, vamos ver! Aeee! Vamos ver... Direita... Esqueira! Claire! Não, não Não é só... Diva... Diva! Vai isso! De novo, de novo... Mano, eu não sei o que fazer Eu não sei, eu não sei Eu não sei fazer, não Eu não sei, como... o sonho que tá na... sabe toda coisa. Porque é o sonho que gosta da bitch. Mas ele fica uma coisa de... Eu tô dando de bitch. Ué! Tá, tá. Não é só... Eu levanto, devagar, devagar. Ó, ó, isso. Agora. Isso, isso. É as moedas. Pegar uma coelha. Ah, não consegui pegar. Como... Como... Cogumelo. Direita, esquerda. Deixa eu pegar. Cogumelo, ele não pegou. Nossa! Aí! Segado. 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 Que isso? Ele pulou. Ele pulou? Peguai. Ele. Ele resolve. Fum. Aí. Mais estela. Sapura, sapura, sapura. Aí. Aí. É o cara? Tá, vai, tem que entrar a 3, vai entrar a 3, vai entrar a 3, vai entrar a 3, acho que vai, tem que entrar a 3, é, pulou, pulou, ae, escolhei, escolhei, eu falei agora, eu falei, falei, chegou, ahm, ahm, ele todo, ó, vai vamos subir, transparence, taói,�ita, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, chefe lá, ah, ah por cá,icsa, olha tua크�ia, recafe na operação, nossa, o cara não é fazendo com o ar, vai subir, vem aqui, Sobe de novo, sobe, sobe, sobe velho, pula, 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 isso, isso, vamos pegar tudo bem, peraí, vamos jogá-la na mamãe, vai, vai lá, jogá-la, vamos ver, vamos lá, vamos ver, ó, ó, e aí, vamos cair, é, não deu, e esse aqui, está travado, que, estava travado, de novo, aí eu voltei, Vou pegar, peraí, pula, peraí, peraí, não consigo, ah, vó lá, vamos lá, olha quem peguei, oh, eu não comi uma coisa, vou pegar, ochei, oh, ó, quarter later, O sonico não não fala isso Cadê o sonico nessa fase? Você não quer ir no Sonic pra gente... Eu falei que eu não falei uma coisa? É que eu falei uma coisa? O que eu não falei uma coisa? É, eu falei, eu não falei, eu não falei, eu não falei, eu não falei não, eu falei... É, você não quer que eu falei uma coisa? Para, eu tô... Eu digo que é devagar, devagar... Não é devagar. Cozinado... Vamos, vamos, vamos... É isso aqui, ó. Vamos lá, vai, sai esse? Como sabe... Sabe uma coisa? Sabe... Coisa de... Coisa de... Boa! Nossa! Agora foi, meu Deus. Vamos ver. Agora vai, vamos ver. Agora começa a soltar a água, aí. Vamos lá, entra a água. Vai, meu Deus, olha isso! Vai, solta! Vai, pode cair! Pronto! Eu tô com um pouco de... De... Ai, eu... Que isso não só pula não? Que isso não só pula não? Ah! O que é que eu pude com mais? Pega a mão, pega a mão, pega a mão! Manda, manda! Pega aí! Eu teguei! Ah, não, vai morrer! Pega, peguei! Eu teguei! Mas o mais um! Pega ele errado! Aqui, aqui, ó! Eu teguei! Aí, agora sai, agora sai! Agora sai! Eu sei que ele vai... Vai morrer com a água! Cai! Eu não tô vendo... Nossa, eu não tô vendo nada! Eu não tô vendo nada! Ah! Vou morrer! É o que eu falei! Descultou! Meu Deus! Meu Deus! Vai morreu! Meu Deus do céu! Vai de novo, cara! De novo! De novo! De novo! De novo! Não faz nada! Faz nada! Vai! Vai! Passar correndo! Ó! Ó! Se liga aí! Ó! Ó! Desceu! Pronto! Fale aí, cara! Fale aí! Fale aí! Fale a coisa! Ah, esqueceu uma hora! Eu esqueci! Fale aí! Fale aí! пера! Eu tô com a sua... Não! Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Mota! 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 Aqui que eu... Vai conseguir parar! Aqui que... Acarguei! Eu vou morrer! Ah, não! Pera aí! Não! Nossa! Meu Deus! Não tá! Não tá! Não desisto de uma um jogo, né? De... Não, não, não! Eu desisto num homem jogo, quer dizer... Não é mais jogo, né? vocês esse jogo é legal é o super sol de 64 não pode fazer lá onde está no do lado eu quero que eu não faço que eu não faz nada e tchau